A Saga do Clone Amigão da Vizinhança Mais ou menos Não são só 18 volumes 18 volumes vai dar na metade mais ou menos Vai ter ainda mais 18 volumes para encerrar a saga Mas vai ter a primeira etapa até a separação Até o Ben Ray ele virar o Homem-Aranha de verdade Enquanto o Peter vai sair Vai sair por um tempo Mas são 18 volumes que às vezes são 18 meses Um ano e meio de publicação E é chão bem pra caramba A Saga do Clone Ela foi durante muito tempo amada e odiada Amada por aqueles que começaram a ler Com o Homem-Aranha, com a Saga do Clone E odiada praticamente por todos os outros Porque, não sei, eu tô entre os que amam a Saga Pra mim, ela tem um apelo muito forte no meu começo de quadrinhos Eu começo a ler, na verdade, em 95 No desenho de 94, são as primeiras revistas com Superman e Superboy Já passo um ano só lendo essas histórias Foi logo depois do retorno deles Pego Superboy número 1 Aí, em 96 Eu resolvo ampliar E procurar outras histórias Nessa ampliação, ela vem muito do que eu tinha de referência Da animação, na verdade Mais do que nos... Em qualquer coisa de quadrinhos Não tinha referência de quadrinhos E o que eu vou procurar? Bem, entre Homem-Aranha Que eu não tava encontrando por onde começar necessariamente Eu resolvo ir Como muitas pessoas fazem Ir pelo número 1 E foi Fabuloso X-Men Eu tava lançando o formato americano É uma coisa completamente diferente A primeira edição eu ganhei do meu tio Que era aquela capa metalizada Não tinha... Se eu bem me lembro Acho que não tinha nem preço na capa Não, devia ter Já era 96 Enfim, mas eu não lembro quanto que era E aí eu fui E eu não gostei Fabuloso X-Men, pra mim Eu fui levando ao longo do... Desse segundo ano de leitura de quadrinhos Mas não era legal E eu ia comprando uma coisa ou outra Já experimentando outros títulos E aí foi em 96 ou 97 Que eu resolvi ler Homem-Aranha Isso, como eu disse, por causa da animação As duas melhores animações As animações que eu tava mais vidrado nessa época Era Homem-Aranha e X-Men 92, 94 Tinha já o Batman passando Mas por mais que a animação por si só Ela era melhor E agora eu vejo como ela era muito melhor Ela não me chamava tanta atenção quanto Homem-Aranha e X-Men Enfim, o tempo foi passando Aí eu comprei Experimentei o Homem-Aranha Quando começou a saga do clone Porque eu tinha visto Numa revista Não sei se foi numa Herói Que era uma dessas revistas de super-herói Que falava sobre super-herói Inclusive era da trama Ou da... Acho que era da trama Nossa, eu tô Puxando de memória um monte de coisa E posso estar falando um monte de besteira Mas enfim Falando sobre... Era uma revista sobre super-heróis Mangás Principalmente Cavaleiro do Zodíaco E aí falava... Tinha umas duas páginas falando sobre essa saga do clone O Homem-Aranha ia se confrontar com um clone dele mesmo Num momento onde clones estavam na moda A gente tinha ovelha Dolly Essa tecnologia diferente Que... Não sei o quanto avançou Parece que não tanto quanto a gente imaginava na ficção Enfim, comprei o Homem-Aranha E comecei a gostar E foi justamente nessas histórias São revistas muito parecidas às capas Essa aqui, por exemplo A gente tinha a cidade de São Paulo atrás E essa aqui, se não me engano Tinha uma outra cor também pra trás E não essas capas Que são as capas originais, no fim Elas são menos interessantes Do que as capas brasileiras Na época da Abril Bem, o momento editorial da Abril Pra Homem-Aranha A gente tinha Homem-Aranha e Teia do Aranha A Teia do Aranha até pouco tempo Acho que até 95, 94 pelo menos Era uma revista de republicações Contando desde a primeira edição do Homem-Aranha Até que já chega naquele momento que Abril começou Do Homem-Aranha E começa a ter histórias independentes É... histórias atuais São duas revistas De cerca de 80 páginas cada Tendo os quatro títulos do Homem-Aranha Que eram bastante, né? Aqui a gente vai ter Web of Spider-Man A Maze Spider-Man Spider-Man E Spectacular Spider-Man São essas quatro títulos E aí tinha Quarteto Fantástico E outros Outras histórias Pra completar Essas revistas Nesse momento Pelo que eu tô vendo Essas revistas também Que a Panini publicou As revistas do Homem-Aranha Tinham mais páginas Porque elas tinham Essas histórias backup E é tudo isso Que tá sendo publicado Aqui no Brasil E que finalmente chegou Os dois primeiros números Que vão corresponder Praticamente As primeiras edições Que eu comecei a ler Do Homem-Aranha E tem dois Dois mini-arcos Que a gente vai acompanhar O primeiro é a chegada Do 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 Pain Raid Na verdade a gente vê A tia May Ela passando mal Tendo uma parada cardíaca E tendo que ir pro hospital Uma cena bem É Bem trágica E eu não lembro De ter visto Essa 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 sequência De páginas Não sei se ela tinha sido Publicada antes Mas eu não lembro dela Também não fui atrás Pra ver se Se ela tinha sido Publicada ou não Nas revistas Que eu já tava comprando E aí Cada uma Dos dois volumes Começa com essas histórias Backup Que vão mostrar Nessa primeira A questão da tia May E a chegada Do Do Ben Ray Pra Ver o que aconteceu Com a tia May Ben Ray Ele é um clone Do Homem-Aranha Que até esse momento A gente só sabe Que o Homem-Aranha Teve um clone Em algum momento Pra quem não acompanha As revistas do Homem-Aranha E aí eles começam A confrontar E o Peter Ele tá num momento Na verdade Pro leitor Bastante chato Porque ele passou Por várias Vários problemas Uma saga anterior Ele reencontra Os pais dele Só pra descobrir Que são MVAs Que estão querendo Confundir o Peter Mais ainda Tem o lance Do Camaleão Também Que teve uma Atacou o Peter De uma forma Bastante pesada Acho que foi Com esses mesmos MVAs Nunca cheguei a ler As revistas Sempre achei Que eu fosse comprar E fui deixando passar E acabei não comprando Bem Nesse caso A gente vê Todo esse desenvolvimento Do Peter E do Ben Rayle Principalmente O Peter Sendo um cara Completamente execrável Ele tá Inclusive Negando O Peter Parker O Homem-Aranha Ele tá Se afastando Da vida de Peter E o Ben Rayle Que chega E aí Aqui tá o primeiro encontro E eles começam A se Eles começam A se desgladiar Começam a se A lutar Entre si E aí A luta Vai se estender Depois O Peter Ele não volta Atrás O Ben Rayle Só quer ir embora Ao mesmo tempo Em paralelo A gente é apresentado Ao Judas Travel Que é um Tipo de Psicólogo Que quer entender A essência Do mal E ele tem Esse grupo De Parceiros Que até pelo nome A gente sabe Que são vilões Era os anos 90 Ninguém escondia nada E as pessoas Comuns Achavam as coisas Mais bizarras Mais comuns Possíveis E bem Esse primeiro arco O que a gente vai acompanhar É esse ataque Do Judas Travel A Traveler A Ravencroft Que é basicamente O asilo arco Do Homem-Aranha Ele ameaça A libertar Todos os loucos Superpoderosos Do local O Peter vai pra lá Tenta resolver a situação É preso E aí o Ben Rayle Vai pra lá Pra ajudar Na situação E é a primeira Aliança do Peter Com o Ben Rayle E aí a gente vai Acompanhar em paralelo A questão da Mary Jane Que tava se afastando Do Peter Ela não sabe O que vai fazer O que não vai fazer Tem uma primeira roupa Do Ben Rayle Que eu acho muito legal Embora Ele usa Uma bota Que talvez ele Não ajudasse muito Ele a Prender No teto Mas eu acho Que ficou bem legal Essa roupa Eu Compraria um bonequinho Com essa roupa Claro que ele vai ganhar Uma roupa ainda melhor E aqui não é grande Novidade Só tá com Uma máscara Por cima De uma roupa Civil Comum Bem Tem esse ataque A gente vai pra E tem essas Fichas de personagem Que dá pra Entender um pouco melhor Mais dos vilões Que vão aparecendo Vilões já conhecidos Como Ratos O Jameson Não, o John Jameson Que não é um vilão Mas Se transforma No lobisomem Enfim Termina a primeira história O primeiro Encadernado No segundo Encadernado Você já vem O Arãe Escarlate E a estreia Desse uniforme Que também Talvez seja Esse lance De memória afetiva Mas eu adoro Esse uniforme Esse Vermelhão Com esse moletom Sem manga Azul Por cima Inclusive Mostra O Ben Rayleigh Passando por um shopping Vendo esse Esse moletom Moletom com manga E capuz Mas com uma aranhona Estampada E aí depois A gente vê Ele está vestindo Essa roupa Bem, a primeira parte As primeiras páginas A gente vai acompanhar Um arco de histórias Foi publicado De forma backup De forma Uma história paralela Da revista original Que deu 50 páginas Mostrando O clone Mostrando o que acontece Quem é As primeiras vezes Que esse clone Sai da máquina Que criou ele As memórias As sensações Surgindo O chacal Atacando Então é uma questão Muito psicológica Uma briga psicológica Consigo mesmo Sem saber quem é Mas tendo sensações De perigo Mas para pontuar E começar Essa construção Do personagem Termina A história Com ele encontrando Com o Peter E essa aqui Vai ser Um prequel Basicamente Do que a gente Teria visto Na primeira vez Que o clone aparece Lá na década De 70 Então Eu fui ler A história do clone Depois Quando a própria Editor Abril Acabou publicando No encadernadinho Toda a saga A primeira saga Do clone Que é o primeiro encontro E até Até o momento Achava-se Que o Ben Rayleigh Nem tinha esse nome De Ben Rayleigh O clone do Homem-Aranha Tivesse morrido E o Aranha Deixou ele Enterrou ele Numa 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 chaminé Olha só Essas são As primeiras 50 páginas Bem E aí a gente vai Para Web of Spider-Man Que é a parte 1 de 4 É o segundo É o segundo arco De histórias Dentro da saga do clone Esse aqui Mais focado No Ben Rayleigh E aí vai apresentar Essa questão Heroica do personagem Essa Essa ânsia De ele voltar a ser A pertencer A algum lugar É muito Toda a história Da saga do clone Pelo menos Esse início É muito Uma discussão De ser E pertencer E aí a gente tem Esse Esses primeiros confrontos Confrontos psíquicos Psicológicos Que ele tem consigo mesmo Até que ele se vê Compelido A enfrentar O Veno Que aparece por aí E bem Essa é a estreia Como eu disse Do Aranha Escarlate Aqui é a hora Momento Que ele está Vestindo a roupa De Aranha Escarlate Bem, o que eu posso dizer Primeira Primeira vez Que ele está com o uniforme O que eu posso dizer Eu posso dizer Que eu gostei Gostei dessa revisita Claro que isso aí Está imbuído De uma Questão muito Pessoal De momento Que eu vivi Essa leitura Era o início Dos meus quadrinhos Eu como leitor De quadrinhos Quando eu só lia Super-herói Só lia Super-man Super-boy E comecei a ler Como eu disse Os O X-men Não curti X-men E acabei indo Para Arriscando O Homem-Aranha E gostei muito Do Homem-Aranha E vai ter Essa memória efetiva Tentando ser mais frio A leitura Ela Para mim Ela foi bastante fluida Essas primeiras Primeiras histórias Pelo menos Eu acho que tem Uma cadência boa Porém Existe excessos Excessos da época De Descrição Principalmente Nessa história Backup Do Clone Onde O autor Quer passar Muita sensação Do personagem O que ele está sentindo A cada passo Qual é Cada pensamento E conflitos Dentro da cabeça dele E acaba tornando Uma leitura Cansativa É muito redundante Então isso Acaba É uma leitura Que traz Algumas Apresenta Novos personagens Apresenta Novos Novos conflitos Que eu acho Que eu achei Bem legal Achei bastante divertido Mas ao mesmo momento É uma história Que é mais lenta Do que o que a gente Lê atualmente É mais lento Porque existe Esse excesso De falas De descrição Que Bem Não precisaria ter E a história Fluiria bem melhor Aqui a gente tem O Dematheis O Terry Cavanagh E o Howard Mack Nos roteiros Na primeira edição Ainda tem O Tom DeFalco Mike Leckay Todd Zago Todd Zago E o Joey Cavalieri Nos roteiros Desenhos Leon Sharp Steven Butler Tom Lyle E outros Desenhistas Coloristas Arte finalistas É uma arte Que Funcionou muito bem Para a época Eu acho que agora Eu não curto ela Tanto quanto Eu gostava Naquele momento Que eu estava sendo apresentado Mas ela é bastante funcional Eu acho que tem Uma questão de Experimentalismos De requadros Requadros Essas calhas Mais quebradas Do que a gente Tinha no início Dos anos 90 Então já é um período De transição A gente já está No momento Mais de imagem Por causa Da image Mesmo Então existe Um dinamismo Interessante Na forma Como é retratado O enquadramento Dos personagens Então Não sei Enfim Eu vou continuar Obviamente Com essa revista É uma Uma história Que eu Faz parte Da minha infância Faz parte Da minha história Como leitor Tem um apreço Muito alto Pelos personagens E pelo momento Do Homem-Aranha E bem Vamos ver Como que vai ser Como que vai ser A pegada Dos novos leitores É uma história Sim Ame ou odeie Por causa De N questões A história Vai se prolongar A história Vai fazer sucesso Existe uma mão Editorial muito pesada Sabendo o que vem Depois Eu já percebo Algumas coisas Como o Judas Traveler Na primeira apresentação Ele parece ser Uma coisa Mas mais pra frente Ele vai ser Ele vai ser transformado De certa forma Mas bem mais pra frente Acho que essa primeira Leva de histórias Vai ser bastante interessante A revisita Enfim Esse foi o início Do Homem-Aranha Saga do clone Finalmente publicado Tá todo mundo esperando Desde o começo do ano E a Panini resolveu Adiar Até esse Inicinho de julho Espero que vocês tenham gostado Quero saber de vocês Vocês leram isso aqui Não leram Gostam Não gostam Expectativas Pra essa saga E se vocês estavam O que vocês pensavam Esperando Esse lançamento Que a Panini Deu uma demoradinha mesmo A gente se vê então No próximo episódio Curtam o vídeo Assinem o canal Me sigam no Instagram No arroba Presta o Gaudio Eu falo sobre filmes e séries Compartilha o vídeo Pra mais pessoas Conhecerem a saga do clone E conhecerem essa Percepção Essa análise Meio pessoal Tentando fugir Tentando ser mais frio Mas Falhando miseravelmente E Bem Me sigam No arroba Presta o Gaudio Eu falo sobre filmes e séries Lá no Instagram Tem o link da Amazon Aqui embaixo Então qualquer compra Vai me ajudar bastante Trazer coisas novas Coisas diferentes Como a própria saga do clone E tem também O Fortaleza Quântica Que é o podcast O Gio A gente faz sobre filmes e séries Quadrinhos Faz várias entrevistas São várias recomendações Então são episódios atemporais Procurem o Spotify A corrente de qualquer outro Criador de áudio A gente se vê no próximo episódio Então Até mais E bons quadrinhos Tentando fugir Tentando fugir